As disciplinas estão divididas em disciplinas analíticas, então ele vai aprender análise de dados, ele vai aprender análise preditiva, ele vai aprender mineração de dados de mídias sociais, ele vai aprender arquitetura de banco de dados, de data warehouse, de BI, ele vai aprender a implementar serviços de Big Data usando tecnologias como Pentahol, Hadoop, que são tecnologias bastante contemporâneas, vai se atualizar de novos algoritmos, vamos falar de computação cognitiva, aprendizagem de máquina, inteligência artificial, vamos ver um pouco sobre redes neurais, e ao mesmo tempo também nós vamos falar de gestão. Então vamos falar de gestão da inovação, vamos falar da possibilidade de se produzir com isso, cidades inteligentes, vamos falar de questões relacionadas à segurança da informação, a questões éticas relacionadas ao Big Data, então ele é um curso que tem uma abrangência para de fato introduzir a pessoa nesse paradigma e que ela consiga operar, pelo menos que seja de forma introdutória, mas prática em relação ao povo. Legenda Adriana Zanotto